Olá, seres de luz, bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Vamos à previsão para o amor no signo de Virgem. Virgem. Vamos ver aqui o que os virginianos trazem para o mês de setembro, quais as energias para os solteiros e comprometidos, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade traz para você, a Ciganinha, o universo. Já tirei a carta de Oxo ali para deixar aí para vocês, tá? Qual vai ser a energia. Pulou aquela carta ali, eu vou deixar, vou começar a tirar, tá bom? Não esqueçam de me seguir, de deixar o like, de compartilhar aí e curtir também, tá? Eu depois vou ajeitar aqui para vocês, mas eu vou deixar virado para mim mesma para eu poder ver, fazer uma leitura melhor, tá? Compartilhe para chegar mais pessoas, botem sugestões de temas também. Críticas construtivas, tá bom? Me segue lá no Instagram, onde eu sempre faço live. Vem interagindo, lanço promoções de consulta, trabalhos também, tá? Então vamos lá. Pegar a energia aqui de hoje, deixa eu só colocar um pouquinho para cima. Subir um pouquinho as cartas. Energia de Oxo para vocês. Carta da Confiança. Então é um mês aí, né? No amor, para que você se jogue, confie mais em você. Confie na sua autoestima, confie na sua beleza, né? Confie aí no seu jeito de conquista. De repente, confiar mais em você em relação ao parceiro ou a parceira. Transformar mais a sua situação, né, virginiano? É uma energia aí de que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Provavelmente, você está vindo dentro, né? Alguns meses já, vivendo um relacionamento, de repente, de desconfiança ou não confiando em você. Achando que você pode, sim, melhorar alguma coisa. Que você pode mudar. Mas você ainda não pegou, né, aonde eu posso melhorar. O que eu posso mudar em mim. Então é o mês da mudança. É o mês da confiança. É o mês de que você pode, não só viver com a emoção, mas também com a razão. Entender aonde você acha que você está errando. Entender aonde você... Entender o ponto que você pode e precisa melhorar, virginiano, tá? Então faça essa mudança para a sua vida afetiva no mês de setembro. Vamos iniciar aqui com os solteiros, né? Aqui para os solteiros, o jogo me fala de uma abertura muito positiva de caminhos. Me vem um jogo muito bom, tanto para a energia dos solteiros quanto descomprometidas. Vejo energias aqui de um novo amor chegando no seu caminho. Vejo duas energias, na verdade três, tá? Energias aí no seu caminho. Primeiro me fala de alguém que você já conhece. Mas aqui a energia que eu sinto é que vocês nunca tiveram um contato físico, né? Dentro de uma vida afetiva. E essa pessoa tem sentimentos por você. Pode ser alguém amigo ou um conhecido, né? Mas guarda aquilo ali para ele, oculta de alguma forma. E quer sim demonstrar, quer sim transformar essa relação. É alguém que tem muitos sentimentos, que tem muitos desejos, muita paixão por você, né? E essa pessoa aí no mês de setembro, ela pode dar algumas pistas dos sentimentos que ela tem por você. Aqui, né? Já me traz uma outra oportunidade também de alguém aí da sua vida profissional. Alguém que trabalha com você ou que estuda, né? Que você tenha uma boa comunicação com essa pessoa, um bom contato. Também é uma pessoa conhecida e que tem uma admiração e que cruza seus caminhos agora em setembro, né? Provavelmente, para alguns virginianos, vocês já sabem quem são, né? Quem é, desculpa, essa pessoa. E aí ela vem dando sinais ali, vem falando sobre, vem trazendo mensagens, tá? Em relação, ah, você hoje está lindo, você hoje está linda. Queria um amor assim para a minha vida, né? Aqueles, aquelas cantadas bobas, tá? E essa pessoa vem aí, nesse mês também, demonstrando esse sentimento. Mas eu vejo ela muito mais ativa, né? A ponto de chegar, chamar para sair, convidar, né? Fazer um convite aí mais que especial para vocês, tá, virginiano? Então eu vejo esse encontro, vejo possibilidades de romance, possibilidades de amor. Para os solteiros ainda, o jogo me fala de uma nova energia entrando na sua vida. Uma pessoa super alto astral, eu não consigo sentir aqui a energia de que é mais novo ou mais velha. Eu não sinto essa energia, eu sinto alguém super alto astral. Uma pessoa muito encantadora, com uma beleza única, né? Que eu diga assim, conquistadora, que vai te encantar, que vai te envolver. E eu vejo encontros. Eu vejo um mês também de muitos encontros, de muitas saídas, de muito flerte, de muita conquista, tá? Não vejo vocês ficando solteiro. Esse mês é um mês que você pode começar a conhecer alguém. E mais para o mês de outubro a novembro, você firmar um relacionamento, tá? O jogo me fala aí dos solteiros com grandes possibilidades de firmar um relacionamento para o mês de outubro, tá? E se eu vejo mais final de setembro, é começo de outubro. Porém, é um mês aí que vem três energias no seu caminho, né? Uma delas querendo muito viver um romance, se declarando. E você dando início a algo sólido e construtivo para a sua vida afetiva, tá, virginiano? Então, para você que está dentro de um relacionamento, que tem um crush, que é casado, né? Que tem um noivo aí. O jogo me fala das coisas fluindo de uma forma muito positiva. Agora, no começo, vocês podem ter algumas dificuldades dentro do relacionamento. Dificuldades de comunicação, que eu diga, né? De repente, a pessoa tendo alguma dificuldade para saber te interpretar, para saber te entender, para saber ouvir o que você quer dizer, o que você quer melhorar dentro do relacionamento, tá? O jogo me alerta para que você observe sobre traição, né? Sobre alguém tentando entrar dentro desse relacionamento. Para algumas pessoas pode ser até um triângulo, né? Então, isso aí, eu vejo que, de alguma forma, vai trazer, sim, até o meio do mês, um certo sofrimento, uma certa angústia. Então, isso pode trazer um certo sofrimento, né? Uma certa angústia aí dentro da relação. Então, vocês precisam, sim, ter um pouco mais de comunicação. O que é que me fala aqui nesse mês? A comunicação pode ser um pouco menor do que, de repente, os outros meses. Ou vocês já vêm dentro desse problema, né? A gente está junto, ou a gente tem uma relação, ou a gente se beija. Mas a gente pouco conversa. Eu sinto falta dele perguntar sobre o meu dia, dela perguntar sobre o meu dia, né, virginiano? Então, é uma coisa que o jogo vem falando. Que a comunicação precisa fluir mais dentro da sua relação. Independente se é um ficante, se é um crush, né? Se é um noivo, se é um marido, se é uma esposa. A relação precisa ter mais fluidez quanto a comunicação, tá? E aí, eu vejo que vocês, esse mês, podem ter atritos nesse sentido. O jogo me fala de vocês iniciando algum projeto, alguma coisa, dentro da vida afetiva. De repente, marcando o casamento, de repente, afirmando essa relação mais para o final do mês, né? Para você que está dentro aí de um relacionamento, ficar, não importa, né? Vocês firmando isso mais, né? Deixando mais algo mais sólido. De repente, conhecendo a família do parceiro, da parceira, né? Se conhecendo, se apresentando entre vocês, tá? Então, o jogo me fala muito sobre essa, vamos dizer assim, profundidade dentro da relação, tá? Algo melhorando e trazendo para o amor uma estabilidade e uma segurança de ambas as partes. Se você vive um triângulo, tome cuidado. Porque aqui me traz muitas energias de que a outra pessoa pode descobrir e trazer problemas para vocês, tá? Apesar de eu não ver cortes aqui dentro de um relacionamento para quem tem ou para quem vive um triângulo. Mas eu vejo algumas energias de desentendimentos, de brigas que podem trazer também aí algum tipo de tristeza, de sofrimento para você e para o parceiro, tá bom? Então, essa é a mensagem virginiana para o mês de setembro. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, não esqueça de compartilhar. Não esqueça aí também, né? De se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Desejo sorte, luz e paz. E deixa nos comentários se você gostou. Beijos de luz, seres de luz. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir.